Como que é o planejamento quando você vai lançar alguma música na questão de divulgação? Tipo, você pede pros seus amigos lançar, não sei o que. Então, eu já meio que tentei fazer isso. Tipo assim, eu não acho que não quer vir, não quer vir. Eu me decepcionei muito com o povo. Porque sempre o pessoal me pedia. E tipo assim, eu sempre fiz muito pelas pessoas. Sempre gostei muito de ajudar. O que pudesse fazer, eu faria. Aí o pessoal me pedia muito pra divulgar. E eu sempre postei. Teve gente que eu sempre postei. Coisas, sem ser música, tipo assim... Produtos. É, tipo assim... Aí quando eu envio, aí eu fui lá e enviei. Ah, não sei o que, minha música não. Não sei o que, se puder. Postar um vídeo escutando ela. Não precisa botar minha cara lá no Fly, no seu Stories. Se você puder escutando ela e falar assim. Ah, aquela música não tá em nada, não sei o que. Já ia me ajudar muito. Aí me decepcionei porque as pessoas não fizeram e tal. Tipo assim, a maioria. Não foi só uma, duas, não foi. Tipo assim, a maioria que eu pedi, não fez. E eu tudo bem. Tipo, chorando se foi. Eu sabia que ia ser assim já. Mas eu mando. Hoje em dia, nesse da Arlequina, é o quê, amor? Vou botar até, sei lá, quem pra divulgar. Bota mais. Aí, olha, meu filho, pode. Por favor, viu? Acorda escutando, vai dormir escutando. Pode dormir que a gente pode... Pode dormir. Pode dormir. Pode mandar que a gente posta. Com certeza. Com certeza. Mas, tipo assim... Tá entendendo? Tipo assim, é... Sei lá. Eu sinto muito de gratidão. Eu acredito que as pessoas têm que ter. É... Por todo mundo. Tipo assim, é uma gratidão que você tem que ter. Claro, se a pessoa ajudou você já... Ah, mas é difícil, viu? Ah, é muito difícil. É difícil. É difícil. Porque a galera só quer ver ali o umbiguinho dela. Entendeu? Mas é. Mas, tipo assim... Por isso que me decepcionei, mas, tipo assim... Não fiz nada. É, mas, tipo, te alertou eu pra algo, né? É, exato. Pra você já ter outro olhar ali sobre essa pessoa. Mas, muito... Mas, quem divulgou, por favor, gente. Obrigada demais, tá? Não tô falando de você. É, vamos enaltecer quem divulgou. Vamos falar sobre o bem, né? Tipo assim, gente também divulgou, postou lá, deu a moral. E isso é muito importante pra mim. Tipo assim, eu nunca fiz isso. Eu tô fazendo agora, recentemente. E qualquer ajuda... Sim, tudo muito novo, né? Claro, tipo assim, chega um momento que, né? Sim. Que você perde a vergonha. É tanto que eu perco vergonha até de pedir fit também. Eu não quero fazer um fit comigo, não. Eu vou atrás da música, não sei o que. Aí, pronto. Aí, eu vou lá e faço. Tem que dar a cara a tapa, meu. Tem que dar a cara a tapa. Tem que dar a cara a tapa. Tipo assim, nada vai chegar assim se você não for atrás, né? Nada chega pra casa. Nada, nada, nada. Mas, a gente já pode perceber que ela dá a cara a tapa, né, Mouris? Nossa, que... Que ela vai atrás. Ela vai mesmo.